Olá, meu amigo! Olá, minha amiga! Revisão Enem Geografia 2018 com você, professor João Marcelo. Terra Negra, vamos rumo aí à prova do Enem 2018 e agora vamos trazer à tona um tema que é sempre cobrado na prova do Enem. A geografia urbana. Não é à toa que a urbana frequenta essa prova desde que o Enem é Enem. Aliás, não tem como uma prova de geografia não discutir o espaço urbano, porque, afinal de contas, o mundo já é predominantemente urbano e o Brasil é extremamente urbano. Nós ultrapassamos a faixa de 84% de população urbana. Então, discutir o fenômeno urbano é central dentro de uma prova de geografia. E uma das principais discussões, aqueles conceitozinhos, porque a geografia urbana é cheia de conceitos, gentrificação, urbanização acelerada, macroencefalia urbana, uma série de conceitos que, evidentemente, fazem parte desse arcabouço, dessa caixa conceitual que você tem que levar para a prova. Dentro dessas caixas conceituais ou dessas ferramentas conceituais, nós temos aqui a diferenciação entre metropolização e desmetropolização no curso da urbanização brasileira. Muito importante saber, então, diferenciar ali os dois processos, os dois fenômenos. Bom, se falamos em metropolização, nós falamos de um processo de urbanização concentrado. Esse processo que tem como marco temporal o lapso entre 1930 e 1970. É verdade que, nesse tempo, nós temos ali a aceleração do êxodo rural, a intensificação dessa transferência populacional das áreas rurais para as áreas urbanas. Num contexto de modernização agrícola, especialmente a partir dos anos 60, onde esse êxodo ganha maior impulso, mas também se dá num contexto de concentração de terras, de proletarização, de empobrecimento deste homem do campo. E, paralelo a isso, nós temos uma atividade industrial que se desenvolve no Brasil. A prova do Enem sempre muito interdisciplinar. Você, meu amigo, você, minha amiga, não pode esquecer disso. Sempre o conteúdo de história, o conteúdo de geografia, o conteúdo de sociologia, filosofia, se entrecruzam na prova. E, dentro desse aspecto, a gente tem que imaginar que a atividade industrial, lá pelos anos 50, era Vargas, depois era JK, depois o período militar, onde ele ganha um incremento maior, através do milagre econômico brasileiro. Esse processo, ele vai ter uma concentração muito elevada na região sudeste. Só o estado de São Paulo, lá pelo período dos anos 80, chega a concentrar praticamente 60% da atividade industrial do país. Com tudo isso, a atividade industrial concentrada nas chamadas metrópoles, ou seja, cidades que ofereciam as melhores condições de produção, acabam captando esse fluxo migratório que vem do êxodo rural, desenvolvendo uma urbanização concentrada. Ou seja, é o período em que cidades como São Paulo, Rio, Salvador, Recife, Belo Horizonte, Porto Alegre, Curitiba, as grandes metrópoles brasileiras, estão num processo de crescimento acelerado. Depois vamos ver o período de 70 a 90, em que esse contexto passa por uma expansão das manchas urbanas. Ou seja, esses núcleos, essas metrópoles, ficam saturadas, especulação imobiliária, processo com aumento do custo de produção. Você tem um deslocamento da atividade industrial para essas periferias metropolitanas. Crescem as regiões metropolitanas, os espaços conurbados, o ABC Paulista, a Baixada Fluminense, o eixo Contagem-Betim, na Grande BH, a região da Grande Salvador, Paulo Camassari, Aratu. Então, essas manchas urbanas crescendo, inclusive, impõem maiores movimentos pendulares diários, maiores desafios ao transporte urbano, à mobilidade urbana, maiores desafios às políticas de moradia, de integração desses espaços urbanos. E paralelo ao processo, já de desenvolvimento desses espaços, dessas manchas metropolitanas, nós temos aí, entre 1990 até o momento atual, um processo, uma tendência agora de desmetropolização. O que vem a ser esse processo? A gente tem que imaginar que a desmetropolização está muito ligada a um processo em que as cidades médias, os polos regionais, começam a ganhar uma força atrativa maior. Por quê? Porque eles começam, as cidades começam a oferecer vantagens comparativas. É a desconcentração industrial. Começam a oferecer uma mão de obra mais barata, uma logística mais descongestionada, incentivos fiscais, ou seja, melhores condições produtivas. Aliada a essa flexibilidade produtiva, ou seja, as empresas começam a optar por novas localizações, essas cidades ganham força atrativa nos fluxos migratórios. Então você tem um redirecionamento de migrações para esses espaços. Então hoje, as cidades médias, os polos regionais, crescem num ritmo superior às metrópoles. E finalmente, aí você tem uma diminuição da atratividade das grandes cidades. Não é que elas deixam de crescer, não é que elas deixam de atrair, mas atraem muito menos do que, por exemplo, na década de 70. O ritmo de crescimento já é bem menor. Há uma saturação desses espaços metropolitanos. Por isso, não perca essa ideia. Metropolização, processo de concentração, 30 e 70, depois expansão das manchas urbanas, entre 70 e 90, e agora o processo atual, desmetropolização. Quer saber mais? Temos aí, Terra Negra Online, tudo lá, ó. Temos quadros maravilhosos, bem montados, temos listas de exercícios, temos um pool de aulas enorme sobre todos os assuntos que vão frequentar a prova do Enem. É isso aí, meu navegante do Enem. Sorte para todo mundo. Um grande abraço e até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.